O professor Charles Tiller é muito famoso internacionalmente, principalmente por seus acessos minimamente vazios, a tumores complexos da base do crânio, a tumores do tronco, a chuvanomas vestibulares, que vem da Austrália para nos dar uma palestra inovadora sobre as tecnologias que ele usa e como ele faz. Ele fez parte da formação nos Estados Unidos, atualmente ele é residente na Austrália e, com o auxílio também da Sociedade Nordestina de Neurocirurgia, ele fez esse convite para que ele fizesse uma turnê pelo Nordeste e conseguisse passar aqui um tempo em Alagoas para compartilhar conosco seus conhecimentos. Não tem certeza que todos os neurocirurgiões têm a mesma paixão e comissão para a neurocirurgia. É um conceito que ele tem que todos os neurocirurgiões compartilham a mesma paixão em operar e o mesmo compromisso com seus pacientes. Mas, infelizmente, muitos dos resultados dos pacientes não são determinados por paixão e comissão, mas são determinados pelo equipamento disponível para esses neurocirurgiões. Infelizmente, o prognóstico resultado do tratamento não é determinado por paixão nem por comprometimento do neurocirurgião, em si pela estrutura técnica disponível, pelos equipamentos, pelos instrumentais cirúrgicos, microscópios, endoscópios, etc. Sem essa tecnologia, os pacientes definitivamente fazem pior. Se você não tem uma boa iluminação, você tem que fazer uma grande abertura na cabeça. Quando você faz uma abertura na cabeça, o tempo operativo é mais longo, o tempo recuperativo é mais longo e a taxa de complicação é mais alta. Então, se você puder reduzir o tamanho da operação, isso vai melhorar o resultado dos pacientes. Mas você não pode reduzir o tamanho da operação sem bons microscópios, bons endoscópios e boa instrumentação. Ele enfatiza também que sem esses requisitos técnicos é muito difícil oferecer o melhor resultado do paciente. E também porque o resultado cirúrgico está muito relacionado com o tamanho da abertura no crânio. Para realizar pequenas aberturas, é indispensável que haja uma boa iluminação, que haja bons microscópios cirúrgicos, endoscópios e todos os equipamentos que o cirurgião necessita para oferecer o melhor resultado aos seus pacientes.